Galerinha, 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 aqui estou eu para mais um vídeo. Eu acredito que esse será o primeiro, né? Não sei se o primeiro que eu já fiz outros vídeos aí, muitos outros vídeos eu farei aqui no estúdio da Web Rádio Gospel Vitória. Galera, o estúdio da Web Rádio Gospel Vitória está localizado aqui na Rua Padre Emílio Cabral, vizinho à loja da Deviane Calçados, em um apartamento onde estou residindo, e aqui eu estou organizando, né? Organizando, por que organizando? Porque mesmo tendo feito tudo isso que eu fiz aqui, tudo isso que já está praticamente 95% já pronto do estúdio, e eu dou honras e glórias a meu Deus, porque aqui tem parte do meu dinheiro investido aqui, investir com todo prazer, investir com toda alegria, com toda dedicação, galera, porque aqui eu sempre gosto de falar nas minhas lives. Aqui é onde eu levo a música gospel, aqui é onde eu levo a palavra de Deus, aqui é onde eu falo com Deus, aqui é meu local de refúgio, aqui é meu local onde eu faço meu trabalho. Então, aqui galera, preguei as esponjas acústicas, ainda falta colocar uma ali, outra ali e outra ali. Eu vou fechar todo esse lado, e outra aqui, e outra aqui, né? Vou também fechar, olha só, esse lado aí eu coloquei com esse outro tipo de esponja, galera, porque é muito cara essa esponja aqui, ó. É uma das melhores, né, essa casca de ovo é uma das melhores, ela dá um acústico muito bom, ela tira todo o barulho, galera, ela tira todo o ruído, ela... Você vê que eu estou aqui... Às vezes eu coloco o som um pouco mais alto e vou lá pra fora pra ver se o som está saindo, pra não incomodar os vizinhos, e não está incomodando os vizinhos, galera, não está incomodando. O som não está saindo. Às vezes eu deixo a porta aberta e o som não sai, e quando eu fecho aí é que abafa. Essa é a melhor, mas eu não pude comprar toda dela, porque é muito cara, então eu comprei dessa daqui, eu vou ver se eu ainda compro umas duas ou três dessa, mas eu vou comprar mais daquela ali. Então, vou fechar aqui, fazer mais um fechamento pra melhorar mais ainda a questão do acústico. Falta colocar um ar-condicionado, galera, porque você vê aqui, ó. Você vê aqui, aqui é um ventiladorzinho, ó. Esse ventiladorzinho aqui tem hora que esquenta muito. E aqui é um espaço que eu quero reservar pra mim trazer pessoas, pra fazer entrevistas. Acabei de fazer um jornalzinho aqui, um jornalzinho da web, umas noticiazinhas que eu pego na internet e aí eu apresento. Coisas simples mesmo. E eu acabei de fazer esse jornalzinho da web aqui, galera. E eu vou trazer entrevistas também. Também quero reservar esse espaço aqui para pastores, pastoras, irmãos em Cristo, que queiram reservar o seu horário de programação pra ajudar aqui no crescimento da rádio. Então, eu preciso ainda colocar... Por que que eu falei? 95% tá pronto. Que ainda vou colocar mais acústico. Falta colocar o ar-condicionado também. Até mesmo pela questão dos equipamentos, né? Um computador desse aqui. Esse computador é muito bom, galera. Esse computador foi Deus que me deu. Tô pagando ainda as prestações dele. Esse computador foi R$2.700, se não me engano. Muito bom. Muito top. Tá dando conta do recado. Mas é um computador que não pode esquentar muito também, né? Então, eu preciso do ar-condicionado. Esses acústicos... Essas caixas aqui, as caixas de retorno eu já tinha, né? Como eu já falo em outros vídeos. Paguei R$1.000, essas caixas de retorno. Esse balcãozinho aqui eu comprei da Pastores Mária, ó. Foi R$800, galera, esse balcão. Um pouco velhinho, mas... É o ideal, o ideal aqui pra minha rádio. Eu gostei muito desse balcão. Essa cadeira velha, comprei por R$40. Peguei o pedaço de uma, que era da minha irmã. Coloquei no pedaço de outra, né? Tá... Estamos se virando aí. No futuro eu quero comprar uma cadeira melhor. Então, galera... Preciso colocar uma câmera por aqui pra filmar todo o estúdio. Pra pegar todo o estúdio, porque eu fico colocando camerezinha no celular, câmera no notebook. Queria uma câmera pra filmar tudo de uma vez só. Pegar todo o estúdio. Comprar umas cadeiras legais, né? Pra colocar aqui. Por enquanto a gente se vira com essa cadeirinha velha aqui, que era a antiga. Se vira com essa cadeira aqui que eu comprei a Leonardo, ó. Aqui eu... Eu... Fazer uma salinha de visita, que ainda não tá pronta. Esse computadorzinho era um computador antigo da rádio. Tá com um probleminha. Vou consertar. Porque aqui eu coloco nessa TV e sai tudo que tá acontecendo lá no estúdio. Aqui eu vou fazer uma salinha de visita. Colocar tipo um sofazinho, algo do tipo. O pessoal chegar, ficar à vontade. Galera, tem aquelas coisinhas ali. Cadeiras velhas. Minha mercadoria, porque eu não vivo de rádio, né? Tenho que vender minha mercadoria. Minha caminha eu tive que colocar aqui. Serve até de sofá também, pro pessoal sentar. Porque o quarto só tem esse. Então eu tive que fazer o quarto de estúdio, galera. Meu guarda-roupa eu tive que organizar ali, infelizmente. Um restinho de guarda-roupa, né? Deus vai me dar um melhor no futuro. Mas, galera, o objetivo principal aqui é mostrar o estúdio. Tá aí, ó. O estúdio tá muito legal. Aqui é um local pra levar a palavra de Deus, o louvor, o meu trabalho. Trabalho com locução ao vivo, locução porta de loja, gravações comerciais, divulgações, carro de som e muito mais. Mostrando aí pra vocês uma parte do meu estúdio. Você aí do meu canal, histórias da minha vida. Eu queria fazer um canal só para rádio. Mas é tanta coisa pra me administrar. E eu nem entendo muito desse negócio, né? É Instagram, é Facebook. É canal da rádio. O canalzinho do História da Minha Vida, que eu gosto de postar minhas coisas. Então eu vou postar tudo misturado mesmo, porque isso aqui é a História da Minha Vida. Tá aí mais uma parte do meu estúdio mostrando pra vocês. Em breve faço outros vídeos aí, tá bom?